Palavras Pego nos braços, me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na mão Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos, que já não eram só meus Rimas de um velho diário, que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite e eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite e eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Pierícia N players, no espelho e o telefone é e eu não consigo dormir